E a dica de especialistas é aproveitar o 13º salário para quitar dívidas ou mesmo guardar na poupança. Compras por impulso devem ser evitadas, um comportamento difícil para grande parte dos consumidores. Uma pesquisa revelou que cerca de metade dos brasileiros compra o produto sem precisar. Blusas e mais blusas, algumas que ela comprou e guardou no armário sem usar. Sapatos e bolsas então, são dezenas. Cheyenne não nega que adora comprar. Compra porque acha bonito, porque o desconto é bom, porque com uma outra peça pode montar um look perfeito. A estudante admite que o impulso pelas compras ocorre muito por conta do apelo consumista. Está na televisão, está na passarela, a gente também quer usar. Vi na vitrine, gostei, estou levando. Mas completa. Também compra por puro prazer. Dá um prazer sim, é bem gostoso estar comprando, está podendo comprar. É muito bom trabalhar e comprar, né? Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Logistas traçou o perfil do consumidor brasileiro. O levantamento apontou que 88% dos entrevistados afirmaram ser moderados ou conservadores na hora das compras. Mas 47% deles admitiram a compra de produtos que não foram usados. 62% declararam pensar em compras supérfluas antes mesmo do recebimento do salário. O consumo é uma forma de satisfação das vontades pessoais. Mas comprar impulsivamente muitas vezes pode ser resultado de ansiedade, de problemas de autoestima, profissionais, pessoais. Ou seja, muitas emoções, não necessariamente positivas, podem estar por trás da necessidade de comprar. O ideal é procurar ajuda profissional. Quando se percebe que é uma compulsão, que vai além da vontade da pessoa, né? Que a pessoa não tem controle sobre aquilo que ela faz.